Bem, estamos de volta com o argumento e agora vamos falar com a nova especialidade, a nova referência do Hospital Porto Dias que passou a ser também um hospital especializado em Oncologia. Está aqui conosco dois profissionais médicos que coordenam essa área dentro do hospital. Dr. Erivelto Freitas é da radioterapia, Dr. William Barra é da clínica oncológica, acertei? Isso, Oncologia Clínica. Oncologia Clínica, ok. Bem, uma nova referência para a cidade é extremamente importante. Agora, o que significa nova referência? Quer dizer que a Oncologia do A ao Z está coberta no hospital? Boa noite, Mauro. Boa noite, telespectadores. Bem, a ideia é essa, né? A Oncologia precisa ser integrada, né? O paciente com diagnóstico de câncer, ele passa por várias fases de tratamento, desde o diagnóstico até o tratamento final. E o tratamento do câncer exige rapidez, exige precisão, mas acima de tudo rapidez, agilidade. E quando você consegue ter as diversas especialidades envolvidas, é... Integrada, fica tudo muito mais rápido. Muito mais rápido, né? Muito mais eficiente também. Então, essa é a proposta do Hospital Porto Dias. Nós já... Só um detalhe interessante. Hoje, a velocidade, então, é o principal remédio para a Oncologia. É a velocidade do diagnóstico e a velocidade do tratamento. Exatamente. Quanto mais cedo for descoberto, na verdade... Melhores resultados. Os resultados são melhores. E também, quanto mais tempo ele for agredido, né? Os resultados também são melhores. É isso? É, está diretamente relacionado cura com tempo diagnóstico e tempo de tratamento. Isso aí é relação direta, né? Sim. Então, passa pelo diagnóstico por imagem, né? Para detectar. Depois tem a Oncologia Clínica. É, anteriormente tem o diagnóstico histológico, né? A passagem... Detectar a imagem, o nódulo ou alguma alteração... Passa pelos laboratórios clínicos. É, na verdade, por uma biópsia. Isso pode ser guiada por imagem ou por um exame endoscópico, né? E depois dessa biópsia, o anátomo patológico confirmar o diagnóstico de câncer, o planejamento do tratamento, né? Com estadiamento e planejamento de quimioterapia, radioterapia e cirurgia, né? É sempre um tratamento multidisciplinar, né? Por isso, a ideia de ter um serviço congregado e um serviço que possa todos os profissionais, né? Falar a mesma língua ou uma língua padrão comum, né? E que dê segurança ao paciente do melhor tratamento. William, até este estágio é sempre atendimento ambulatorial. Não apareceu ainda a internação. A internação me parece que vem já em estágio avançado ou então uma questão cirúrgica. Não necessariamente, né? Às vezes tem casos em que o paciente interna por uma queixa inespecífica, ele não sabe que tem um câncer. E durante a internação, você descobre o diagnóstico. Então, aí se torna mais importante ainda você ter todos os serviços no hospital. Porque imagina você, um paciente, internou por uma queixa, sei lá, uma dor abdominal, por exemplo. E durante a internação, você diagnostica um câncer abdominal, um câncer de estômago, por exemplo, que é altamente incidente na nossa região. Se você está no hospital, onde você tem todas as fases possíveis para se tratar, você vai ter, a partir de diagnóstico, toda a mão, ou seja, tomo, ressonância, PET-CT. Você tem cirurgião oncológica para fazer uma biópsia por endoscopia, por exemplo, no dia seguinte ou até no mesmo dia. O serviço é 24 horas, doutor? 24 horas. A qualquer momento, o paciente... O clínico é que receita a quimioterapia ou a radioterapia, ou os dois? Não, o oncologista clínico é o responsável pela programação da quimioterapia e o radiooncologista, ou radioterapeuta, que faz a programação da radioterapia. Não necessariamente os dois serviços resolvem uma mesma doença. Tem vezes que basta ficar na quimioterapia ou na radioterapia, não é isso? A maioria faz os dois, né? Faz os dois. 70% das patologias oncológicas, em algum momento você faz quimio e radioterapia. Isso não considerando a cirurgia, mas é a imensa maioria das patologias oncológicas que você tem a associação de quimio e rádio. Daí a importância, mais uma vez, de você ter a coisa integrada, rápida. Eu tenho que falar a mesma língua, por exemplo, que o oncologista clínico. A gente tem que pensar em protocolos de maneiras iguais, semelhantes, porque se cada um pensa de uma maneira diferente, isso é atraso para o paciente. Bem, a cirurgia já tem uma equipe específica de cirurgiões oncológicas. São várias equipes, na verdade, né? Porque você tem equipes desde cirurgia gástrica, tem a equipe da neurooncologia. Tem neurooncologia. Tem a neurocirurgia do hospital, você tem... Oncologia pediátrica. Cirurgia torácica. Oncologia pediátrica. Atendemos também, não existe o oncologista clínico-pediátrico no hospital. Tem esses pacientes que, porventura, aparecerem e serão absorvidos pela oncologia clínica. Sim, mas serão aceitos no hospital, sem problema, né? E o hospital parece que reservou alguns andares específicos para oncologia. Tem um andar específico para infusões de quimioterapia e um andar específico para internações, no caso de oncologia. É isso que funciona? Isso, tem um andar específico para o atendimento ambulatorial, né? Que tem os consultórios de atendimento e as salas de infusão e leitos para infusão para pacientes mais debilitados ou de tratamento mais longo. E anexo, ou na verdade, no andar de cima, esse andar ambulatorial, nós vamos ter uma enfermaria específica para pacientes que estejam tratando um problema oncológico. Como uma equipe treinada e focada no tratamento do câncer. Então, a gente espera que com esse andar os pacientes possam ser melhor acolhidos e melhor recebidos no serviço. Bem, e esse serviço, para ser global, inclui que outras atividades? Por exemplo, fisioterapia, psicologia, está incluído? Sim. Hoje o tratamento do câncer, ele é multiprofissional, né? Você tem que ter a figura desses profissionais que você citou, por exemplo, psicólogo é fundamental, o nutricionista é... Praticamente todos os pacientes são avaliados ou até mesmo acompanhados pelo nutricionista. Terapia ocupacional, todas as especialidades necessárias precisam estar presentes. Senão, você tem diferença no resultado, né? É muito difícil. Fisioterapia, odontologia, desculpa te interromper. Fisioterapia, odontologia também são... Odontologia ou oncológica? Sim. Funcionando dentro do hospital. Por exemplo, lá tem um consultório de odontologia oncológica. Que me parece que quando faz a quimioterapia, acaba tendo uma consequência no dente, alguma coisa assim. Tanto a químio quanto a rádio podem levar... Você tem que ter um planejamento pré-tratamento, mas você pode ter também alteração na mucosa oral, que o odontologista ajuda em muito, né? Durante a recuperação e o tratamento desses pacientes. Bem, os senhores foram preparados em São Paulo e sabem que até pouco tempo atrás, o melhor hospital no caso dessa enfermidade era o aeroporto, né? Chegar no aeroporto e rasgar para São Paulo, como o pessoal dizia, o mais rápido possível. Hoje, isso está superado. Em nível de equipamentos, eu não tenho a menor dúvida. Mas agora eu vou provocá-los. Em nível profissional, nós estamos up to date com o que se oferece em São Paulo, por exemplo? Certamente, irmão. Certamente, Maurício. A ideia é ter um serviço que tenha credibilidade, né? E que tenha confiança da população. Quando você diagnostica um câncer, isso não adoece só o paciente. É a família toda. É a família toda, né? E essa doença requer confiança. E ninguém cria confiança se não tiver qualidade, né? Quantos profissionais estão envolvidos só na oncologia dentro do Hospital Porto Dias? Na ordem de quantos? Bastante. Porque imagino que além dos médicos, você tem enfermeiros, tem técnicos, tem... Que são específicos para essa área. É, por exemplo, psicólogo, tem os psicólogos que ficam destinados a... Que tem uma subespecialização, que é a psicologia oncológica, né? É a odonto também, é uma subespecialização, né? A odonto oncológica. Então, não parei para contar, mas são inúmeras pessoas envolvidas aí na... E no momento em que o hospital se apresenta como referência, ele passa a ser demandado por todas as... Os casos que porventura possam aparecer, não só aqui, como regionalmente. Certamente. Como é que está o nível dos equipamentos, por exemplo, de diagnóstico por imagem? Estamos dentro do padrão do que é oferecido em São Paulo? Com certeza. Dependendo do que... Se você for comparar São Paulo, nós estamos no mesmo nível dos principais serviços de São Paulo. Porque tem gente que vai para São Paulo, ou melhor, ia para São Paulo achando que... Pelo simples fato de ir para São Paulo era garantia. Eu também lhe pergunto isso, doutor, porque também levava-se os exames feitos aqui... E os colegas de vocês em São Paulo pediam uma repetição do exame. Vocês sabem disso, né? Porque vocês atuaram lá durante muito tempo. Por que isso? Isso não necessariamente é por falta de qualidade. Mesmo em São Paulo, por exemplo, todos nós moramos muito tempo em São Paulo. Mesmo em São Paulo, se você vai de um hospital para o outro, às vezes por questões de confiança, de técnico... Ele pede a repetição do exame. Não é porque o exame não está bem feito ou coisa parecida. Mas eu posso te garantir que em termos de qualidade, tanto de profissional como o William nos falou, mas de equipamento, nós estamos em pé de igualdade com os principais serviços de São Paulo. Os serviços considerados de referência. Qual é o índice de êxito? Cada caso é um caso? Cada especialidade é uma especialidade? Ou dá para ter uma média? Depende muito da apresentação, do quão avançada é a doença no início. Da característica própria do paciente, o quanto ele está saudável ou inteiro para enfrentar o tratamento. E também da biologia do tumor, que aí cada caso é um caso. Eu posso ter um câncer de mama em uma senhora de 80 anos, tenho um prognóstico, uma evolução muito diferente de um câncer de mama em uma moça com 30 anos. Então, são coisas diferentes. Mas eu posso te afirmar que nas últimas duas décadas, a oncologia evoluiu muito. Muito, principalmente em termos de conhecimento da doença. Hoje a gente conhece muito mais da biologia da doença. E por conhecer mais da biologia da doença, a gente consegue resultados melhores. As consequências, tanto da química quanto da rádio, hoje já são bem menores, né? Se você comparar... O tempo passado ali, tinha que estar internado gerente. Não, é outra realidade, completamente diferente. Ainda hoje, principalmente as pessoas mais antigas, ainda tem a ideia de que fazer rádio e químio é o fim da linha. Só que hoje é uma realidade bem diferente. Os pacientes hoje, tanto que fazem rádio e químio, é claro, você tem efeitos colaterais. Suportam mais porque os medicamentos estão mais preparados. Tem medicações de suporte mais adequadas, mais eficazes. Por exemplo, você vai fazer químio num hospital, num ambiente hospitalar, você tem toda a estrutura de um hospital a serviço do tratamento. Você tem ali o médico 24 horas, você tem tudo que necessita de intervenção imediata e prontidão. Então, isso também faz diferença. Por quê? No passado não faziam químio no hospital, faziam em consultórias direto? Hoje, ainda existe o papel da clínica, por exemplo, no próprio hospital, as infusões são em via ambulatorial, a maioria delas. O Williams pode falar melhor em relação a isso. Mas existem casos em que a infusão, obrigatoriamente, tem que ser em regime de internação. Esses casos, normalmente, estão mais sujeitos a efeitos colaterais. A rádio também pode ser em regime ambulatorial? Sempre, sim. Agora, tem aqueles casos de urgência em que o paciente está internado e que a gente também intervém, né? Mas não é obrigatório o paciente estar internado. Olha, parabéns pelo novo serviço, sucesso. Qualquer novidade de natureza profissional e tecnológica, estamos aqui prontos para divulgar, porque isso é de interesse público, realmente. E parabéns ao Hospital Porto Dias, que evoluiu ainda mais. Eu acho que era a única área que ainda estava atuando, né? Já conversei aqui sobre a maternidade do hospital também, que já está em pleno funcionamento. E agora, esse novo serviço. Parabéns e obrigado pela entrevista. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima semana, no mesmo horário. Tchau. 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 Tchau.